São cinco letrinhas que brilham, brilham, brilham Mais do que as estrelas e o sol São cinco letrinhas que alegram minha vida Fazem o meu dia bem melhor Como nenhum meu céu Mais doce que o mel Mais forte que qualquer super-herói Toda força do mal ele destrói J.E.S.U.S. 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 Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus J.E.S.U.S. 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 Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus São cinco letrinhas que brilham, brilham, brilham Mais do que as estrelas e o sol São cinco letrinhas que alegram minha vida Fazem o meu dia bem melhor Como nenhum meu céu Mais doce que o mel Mais forte que qualquer super-herói Toda força do mal ele destrói J.E.S.U.S. 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 Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus J.E.S.U.S. J.E.S.U.S. é de esperança S.E.S.U.S. de sorriso, o de único Senhor S.E.S.U.S. Salvador, ele é meu Salvador Ele é meu Salvador J.E.S.U.S.U.S. Ele é meu Salvador J.E.S.U.S. J.E.S.U.S. Ele é meu Jesus, ele é meu Jesus J-E-S-U-S 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 Ele é meu Jesus Ele é meu Jesus